Quero ter você Se não vem A cama é vazia Ao meu lado Um frio que arrepia Eu te perdi E ganhei Um espaço vazio Ao meu lado Eu te perdi Não lutei Você foi Me deixou Abalado Não estava preparado Volta pro meu lado Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi